E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Mas, pessoal, é o seguinte, temos Genshin Impact hoje porque, para mim aqui, amanhã vai ser lançado uma DLC lá no Kingdom Rush 5. Então, provavelmente, amanhã já não teremos vídeo de Genshin. Provavelmente, talvez tenha, até porque eu não sei se a DLC vai sair exatamente no dia, certinho, né? Se a DLC sair certinho, a partir de amanhã, nos próximos três dias, temos vídeo da DLC lá do Kingdom Rush, tá bom? E já volta o Genshin logo depois. Por quê? Porque a pessoa comentou que vai ter atualização no jogo, acho que dia 9, né? Dia 9? Com Missão da História, não é isso? Acho que é só... Dá até para eu ver aqui, quer ver? Eu acho que dá para eu ver aqui. No caso, eu venho aqui. Missão lendária. Deixa eu clicar aqui, ó. Não, ainda não está falando aqui, não. É que eu acho que é porque ainda estamos longe do dia 9, não sei. Tá bom? Mas eu não sei nem se é essa missão que vai vir, né? Mas a pessoa comentou que eu acho que é dia 9. Eu vou ver, tá bom? Sendo dia 9, vai ter mais vídeos de Genshin aí, diários. Mas aí, lembrando, vai ter a DLC do Kingdom Rush. Teremos três dias jogando a DLC do Kingdom Rush. Provavelmente vai ter amanhã, tá bom? O vídeo aí, se a DLC for lançada no dia certinho. Vamos lá, ó. O que eu vim fazer aqui hoje? Tinha uma brecha aí. Hoje, né? No caso, uma brecha de vídeo no canal. Porque eu não estou a fim de começar uma série. Ter o primeiro vídeo e depois parar de novo, né? Prefiro fazer o que tem que fazer no Genshin. Esperar vir a atualização do Genshin. Fazer as missões. Para depois começar uma nova série. E ter vários vídeos em sequência, né? Então, para não ter uma nova série. Só um vídeo e pronto. Vamos jogar o que eu já deveria ter jogado aqui. Que é o seguinte. Os novos modos de jogo que eu não joguei até hoje. Se eu vier aqui, ó. Eu fiz as missões de ar de hoje, né? Deixa eu pegar os prêmios aqui também. Pegar aqui. Pegar aqui também. E vamos... Aqui, ó. No guia. O guia mostra uma história sem começo e fim. Missão para desbloquear um novo modo ou função do jogo. Eu não fiz isso aqui, né? É, ó. Entre na sala, no nível inferior da biblioteca. O sacrifício tem mandado pela magia e a consolação. Até hoje, galera. Eu não joguei... Isso aqui. Que é uma atualização que teve no jogo há um tempo já. Alguns meses. É um novo modo de jogo, né? Eu não joguei até hoje. Então... Vamos ver se a gente joga um pouquinho. Ver se entende um pouco do modo. E se eu entender alguma coisa de errado. Se alguém puder comentar aí, né? Se eu errei alguma coisa aqui, tá bom? É novo modo, né? Às vezes eu posso confundir alguma coisa. Vamos lá. Vamos aqui. É aqui embaixo, né? Ela, Musk. Bora. Visite a sala misteriosa. Vamos ver. Os negócios tudo flutuando. Se não queriam que ninguém entrasse, deveriam ter fechado a porta. Tem até um... Um pelúcio ali, ó. Diferente. Talvez no fundo do lago de Sidra. Talvez tenhamos sido teletransportados, né? Para o outro mundo, né? É verdade essa. Aí, sei lá. Vamos ver. Olha, tem um negócio ali, ó. Lobinho. Quem sabe ele é o verdadeiro dono deste quarto. Oh! Fulgoso, traveler. Você darei entrar nessa fortuna de Dume sem invitação? Preparado para estar vivo! Vamos ver. Vamos ver. Ó. Teatro das Realidades Imaginárias. Você pode usar o tomo da imaginação na sala de preparação para iniciar o desafio. Tá. Tá na mesa lá, ó. O tema do teatro mudará periodicamente. Com as condições de participação e personagens especiais e convidados mudando junto. Tá. Os personagens de abertura de cada temporada ganharão bônus, os fortalecendo os desafios de performance em suas aventuras por David. Ó, tá aqui os personagens. Você deve selecionar companheiros para formar sua equipe de desafio segundo as restrições estabelecidas pelos requisitos de performance. Cada personagem começa com dois de vigor. Cada vez que completarem o ato, pedem um de vigor. Tá. Como se fosse a estamina. Cara, eu preciso do Matambi, tá ligado? E você parece ser importante para isso, cara. Hã? Mano, um quadro ali. Se mexendo. Esse boneco... Olha. Pega na barriga. Você e pai me ofereciam um boneco lobinho. Ele é macio. Tá cheio de algodão. Vamos procurar outro lugar. Tá bom. O que é isso aqui? Um livro. Alterar música. Bom, se tiver direito autoral, galera, essas músicas aqui, aí eu vou ter que... Talvez o áudio do jogo não vai estar disponível nesse vídeo, tá bom? Se não estiver disponível, é por causa do... Da música. Aqui não tem como nem eu bater com nada, né? Não estou usando os personagens. Muitos livros aqui. Esse lugar parece um palco, mas as cortinas deveriam estar penduradas na frente, não é? O que estão tentando esconder? Estão vendo aqui o local, porque eu nunca vim aqui, né? Local um pouco sinistro. Eita, aquele bicho ali. Sortear bilhete da sorte do período. O louco? Filhete da sorte da temporada. A lâmina afiada que o perfurou foi forjada pelos vilhões de um gladiador. Tudo que a nobreza se apoiava se tornou motivo de sua queda. História dos reis e tiranos. O problema diante de você é complexo e incomum. Tão impenetrável quanto uma torre. Mas não perca seu caminho, pois apesar de tudo, a resposta está escondida dentro dela. Assim como a lâmina pode ser forjada, seus arredores também é a sua força secreta. Milhete da sorte, ó. Rapaz, dá pra ter thumb também nesse negócio aqui maneirão, hein? Não é não, ó. O que é isso? Vamos lá, vamos. Quero pegar só os livros que restam aqui. Olha esse baú aí, velho. Esse baú a gente deve ganhar depois que a gente fizer alguma coisa, né? Esse baú, deve dar pra abrir ele. Vamos lá, ó. Mano, olha como é que tá o negócio aqui. O negócio é tudo flutuando. Nossa, olha lá em cima, velho. Tem um sofá lá, ó. O teto... O teto é tipo chão. Vamos lá. Loucura. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos vir aqui, ó. Teatro. Vamos sentar aqui, né? Vamos ver a dessa. E bora. Primeira vez, vamos ver o que tem ainda. Tá ali o gato maluco. Regras do período. Personagem de abertura. O espetáculo do período atual só está permitindo os personagens Pyro, Eletro e Geo. Digamos que são as classes que a gente mais usa. Muito obrigado, hein, Ju. Tá. Mas peraí. Ó. Daqui a 29 dias termina. Isso aqui é... Tem tempo pra acabar, né? Aí, depois que acaba o tempo, começa um outro, né? Com outro tema e tudo mais, né? Se não me engano, é isso. Formação de suporte. Regras de suporte. Nenhuma restrição de tipo elemental. Tá. Apoio restante. Personagem de suporte. Personagens do elenco reserva podem ajudar amigos em apresentações. E até sete personagens podem ser escolhidos. Personagens que atendem aos requisitos daquela temporada ou personagens convidados podem ser escolhidos. Personagens do elenco reserva podem ajudar os amigos. Membros de suporte. Tipo, membros de suporte seria... Eu vou selecionar os membros de suporte, tá bom? Que vai ser aqueles que eu mais conheço. Então vai Bennett, vai ele, ela, ela... Tá vendo? Não tem personagem muito, né? Forte também não, de nível, né? Tem alguns só que estão num nível ok. Vou pegar assim, confirmar. Posso alterar depois? Posso se eu quiser. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. performances passadas. Nenhum registro, não joguei, né? E... Pré-visualização de recompensa. Um ver se é recompensa. Olha só. Recompensa de tour. Aí, ó. Recompensa boa, hein? O que é isso aqui? Medalha de brinquedo. São brinquedos, mas mesmo assim representam o conhecimento. Use-as no teatro para obter truques de lobinho. Rapaz. Ó, e aqui tem o nove e o dez. E presente de primeira apresentação. Ah, esse aqui aqui vai ser minha primeira, né? Aí eu devo ganhar isso aí também. Olha que beleza. Concluo o ato pela primeira vez e finalizo para ganhar recompensa. Boa. Então vamos preparar performance. Temos o fácil, o normal e o difícil. Olha, eu nunca joguei esse modo. Acho que eu vou no normal, galera. Qual que é a diferença que eu faço? O que muda é isso aqui, ó. Adicione pelo menos oito personagens para começar. Adicione dez personagens para cada personagem adicionar. Você obterá bônus. Eu vou no normal. Se eu conseguir completar o normal de boa, eu vou até no difícil aqui para a gente arriscar um pouco. E que esse modo visionário não dá para ir, né? Complete a dificuldade difícil para desbloquear. Deve ser um modo ainda mais difícil do que o difícil, talvez. Pode ser. Vamos aqui, ó. E vamos lá. Complete seis performances de combate para terminar o show. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Enfim. Tupa, Hidro. E aqui no dois, Legatus, Golem. Nenhuma restrição. Os requisitos para se apresentar em cada temporada mudarão. Os personagens podem ser usados também. Podem mudar, né? Requisitos. Adicione pelo menos doze personagens para começar. Adicione quatorze personagens. Para cada personagem adicional, você obterá o bônus correspondente quando as pessoas começarem. Nível de personagem chega a 60. Você pode convidar um membro dos personagens de suporte. Então, peraí. Personagens de abertura. A equipe despachável no início do desafio do teatro. A equipe despachável ao iniciar um desafio do teatro de realidade imaginária. Você pode selecionar o personagem. Tanto dos seus próprios quanto dos personagens de teste. Meu personagem testar personagem. Tá. Você pode modificar equipamentos dos personagens. Mas não vou modificar, não. Eu vou deixar... Esse aqui é o que eu já uso, né? Tá. Então, peraí, galera. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Porque, pelo que eu entendi, se eu escolher... Se eu escolher... Vou fazer um teste aqui, peraí. Ah, não. Não muda aqui, não, né? Eu tenho que usar esses aqui que o jogo quer que eu utilize. Ok. Então, vou voltar lá e vou colocar os que estavam lá. Deixa assim. Então, vamos nessa. Olha, eu... Vocês sabem que eu jogo focando na história do jogo. Querendo saber o que vai acontecer e tudo mais. Então, já testei esses personagens antes, mas não lembro de muita coisa. não sei usar. Sei usar ela? Os outros, eu não sei. Então, eu vou fazer um monte de coisa no campo lá e eu vou ver se eu fico vivo. Tá bom? É isso. Tem negócio de bênção aqui, ó. Depois que um personagem acima se junta à sua equipe, a vida se aumenta de 20%. Tá. Ficho aqui é o que eu mais vou usar, pelo jeito. Próximo. Personagens convidados. Opa! Aqui é personagens disponíveis. Então, peraí. Peraí, jogo. Tem ordem? Ah, então peraí, jogo. Então, aqui. Mas eu queria colocar a Fischl aqui, jogo. Tá. Já que não tem a Fischl, eu vou colocar no lugar da Fischl Xiangling. Bennett, você agora deveria ser o Scaramouch. o Andarilho, mas eu não tenho o Andarilho, então eu vou com você. São os personagens, um dos que eu mais conheço são esses, tá bom? É. Bom, equipa qualquer um desses aqui, porque eu não sei usar muito eles, não. Zero de dois membros adicionais já foram adicionados ao elenco reserva. Obtenha bônus baseado no número de membros adicionais. Um, dois. Na verdade, deixa eu colocar você aqui, que tá nível 90. Você, aí depois você e você. Pronto. O importante é que nós temos um escudo do zombie. Ó, ganha 60 flores de fantasia, obtém 4 níveis, aumenta a vida máxima e 3.200. Vamos lá, avançar para o desafio. O equipamento, equipamento e estado dos personagens serão desbloqueados e não podem ser alterados após o início do desafio. Tá bom. Personagem de abertura e personagem reserva, né? Mas, rapaz, eu queria usar o time reserva. Que eu usei pouco, não sei usar muito não. Mas, vamos lá. Só a ficha que eu usei usar. Olha, se eu perder aqui não ri não, hein? Bônus por adicionar dois membros. Ganha nível de bênção 4, aumenta a vida. Tá, esse aqui é um bônus. Vamos equipar o bônus, já tá aí. Bônus por adicionar dois membros, 60 flores. Durante um desafio do teatro, podem ocorrer diversos tipos de eventos. Dentre estes, os eventos de companheiro permitem que membros do elenco reserva se juntem à equipe despachável. Os suportes fantásticos e bênçãos podem conceder melhorias ao combate, melhorias de combate ao seu grupo. As compras misteriosas podem conceder certos benefícios, mas também carregam um certo grau de risco. após selecionar eventos do companheiro suporte fantástico pensam adiante ou compras misteriosas, outros que não sejam eventos de combate serão redefinidos. Quando um evento de combate é selecionado, você irá para o palco para começar a performance. Personagens que ainda não participaram do modo jogo tem a chance de fornecer o suporte externo de audiência para os eventos. Então, peraí. Nível 4, nível 0. Estou com 160 flores dessa daqui. Com essas flores eu posso gastar elas por aqui, né? É isso. Temos o ato 1. O ato 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem detalhes da performance. Ato 1. Já obteve durante essa vez 0, né? Que eu não joguei ainda. Eu vou jogar ainda. Aqui é a Paimon. Prévia de recompensa. Detalhes dos oponentes. A gente já viu qual é o... qual é o... os oponentes, né? Espera aí. Tem mais coisa aqui. A equipe. E... as bênçãos que eu ganhei. No caso, só essa daí. Beleza. posso redefinir duas vezes. Mas eu acho que eu não vou redefinir nada não. Combate normal, né? Se eu... Pelo que eu entendi, é... se eu fizer um combate normal, eu vou ganhar 90 disso aqui. De boa, né? Pressione para ver novas bênçãos adiantes. Bênçãos adiantes concedem bônus consideráveis para os personagens que alcançarem os requisitos para essa temporada, aumentando sua eficácia em combate através de reações. Selecione eventos de bênçãos adiantes para continuamente aumentar seu nível de bênçãos e aumentar ainda mais os bônus. aumente o nível de bênçãos para acumular nível de bênçãos. Você poderá obter bônus e atributos para os personagens de acordo com o nível de bênçãos. Então, peraí. Eu estou de nível 0 para o nível 1, né? Obtenha o efeito de bênçãos que está o eletro por 5 segundos. Todos os membros da equipe que é um bônus. Personagens afetados são esses. Tá, eu vou confirmar aqui. Aí eu gastei 60, né? Eu estava com 160 e gastei 60 e comprei isso aqui. Afeta a ficha e tudo mais, né? Posso gastar mais 100 aqui. Mais 80, quer dizer. Se eu gastar, o que eu ganho? Companheiro Pyro, escolha um personagem para se juntar à equipe despachável entre dois personagens Pyro aleatórios. vale a pena gastar aqui, será? Vamos lá, vai. É você. Para se juntar à equipe despachável. Tá, é o Bennett. Eu quero ele mesmo. Sim. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu fiz isso aí. Temos combate normal. Vamos jogar combate normal, então. Vamos aqui contra esse carinha aqui dos gigantes das ruínas. Ó, elimine todos os inimigos. Aí eu ganho 90 aqui. Ok? Tem esse efeito de palco, né? Por um período após o desafio começar, relâmpagos cairão e acertarão seus personagens. É brincadeira. Tá. Desafio da Estrela Derrote todos os oponentes dentro de 85 segundos. Se eu derrotar dentro desse tempo, eu ganho essa estrela maluca. E os oponentes são esses aqui. A minha equipe é essa daqui. Temos a Fischl e o Bennett. Muito bom. Confirme sua seleção para desbloquear o evento. Você não poderá escolher outro evento. Confirmar. Vamos lá. Eu sei usar a Fischl e o Bennett. O resto ali. Eu não sei nem se eu tenho escudo bom nesse time meu. que eu montei. Olha esse. Tianta as realidades com posição de equipe. À medida que o desafio progride, você pode desafiar novamente. Para mudar sua equipe e tentar o desafio novamente, a sua equipe é crucial para completar a performance. Cada personagem que participa da apresentação começará com dois de vigor. Cada vez que completar o evento, perderão um de vigor. Ao mesmo tempo, escolha um membro aleatório da equipe reserva para se juntar. Tá. Deixa eu ver esse campo aqui. Eu nunca vi. Ó. Que isso, hein? Tá. É... Evolve Fischl, Bennett. Ela é proteção, se eu não me engano. Quando eu testei ela, ela tinha escudo. Ela tinha os poderes de proteção. E agora uma que cause dano. Eu não sei qual é a personagem que causa dano. Então eu vou, sei lá... Eu vou... Eu vou... Eu vou quase ali aqui. Vamos lá? Bora. Primeira vez jogando. Vamos ver. O pessoal tudo se escondeu. O louco. Olha. Me dá um escudo aí, mulher. Você deve ter. Valeu. O seu especial aí. Deve ser bom. Vai lá, mulher. Está cortando tudo. Calma. Faz ele. Faz o escudo. Quarta. Passou a navalha. Oi. Ó, fomos bem então. Aí ó. Fizemos os dois... Os dois... Pedidos do jogo. E gastamos um de estamina e dois caras, né? É... Foi bom. Próximo. Eu quero ela aqui. É o que eu usei mais ela. Tá. Fomos rápido. Fizemos no que o jogo pediu. No tempo, né? Que o jogo pediu. E olha lá. Oh, não. Desculpa. Quero... Olá. Ei, bicho esquisito. Eu estava esperando aqui por muito tempo e ninguém veio. Eu só estava planejando restar meus olhos por um pouco. Mas o sofá foi tão confortável. Eu acho que eu desfilei. Ah! Eu posso falar? É. Claro que posso. Falando é uma das coisas que eu posso fazer. Ok. Então... Ah, sim. Introducções são em ordem, não é? Isso é uma thumb. Salve, meus queridos convidados. Meu nome é... Ah... Espera. O que é meu nome? Ah, não sei se nós podemos ajudá-lo com isso, amigo. Eu acho que você está em um sentimento muito profundo, né? Parece que você ainda está se acordando. Ah, sim. Você é o Barão Lobinho, cara. Ah, sim. Nós estamos apenas brincando com você. De qualquer forma, Pai Man's nome é Pai Man e esse é o Traveller. Ok, ótimo. Isso foi bem. At least essa sala de mistério não roubam todos de suas lembranças. Eu tenho que desculpa. Eu tenho que dormir por tanto tempo que eu não me lembro o que é real e o que é um sonido. Ok, concentra-se. Uh, tudo bem. Então, se eu não me lembro, o meu atualmente é um concierge em charge de atender a qualquer guests que se encontram aqui. Ah, sim. Você pode me chamar Wolfie. Lobinho. Ok, mas, um... Se tudo que você pode lembrar são seus sonhos, o que faz você pensar que nenhum deles é real? Você quer dizer... se isso vem da minha imaginação, não é real? Hum. Eu me lembro de um momento em que uma cursa me colocou em mim. Meu coração estava encasado em esmergável e eu tive que passar meus dias em agonizante solitude, envolvido por nada mas de trombos... Eu também me lembro jogando com White Fang na mista floresta. Nós procurávamos as flores e esperávamos através das ruas e deslizadas e deslizamos o mesmo marido dentro de nosso... E eu nunca me lembro de marchar naquela celebridade com as outras trombas, sendo amigurada em confeite enquanto eu esperávamos por sua majestade a bústef-se a lisa. Sou a versão Rita Bruce. Deve ser a Lisa, não? A luta de vocês também é um mestre da sua própria magia. Conjurando, ilusões, e... Uma de elas usa uma luta de quilo para castar suas espélias. Ela tem uma mistura de inédita que contém a fantasia de verdade. Eu tive uma olhada quando ela não estava olhando. Oh meu Deus! Mas os outros magos todos amam a sua magia. Eles usam suas poderes de criatura para transformar sua fantasia de verdade... ...e... Como eles fazem isso? Eu não tenho a ideia. Eu sou apenas uma garrafa com espélias para os braços. Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar? Sim, o que é esse lugar? Nós entramos aqui através dessa uma porta na biblioteca, mas não pudemos abrir antes. Ah, bem, parabéns pela sua sucessiva entrada, queridos convidados. Essa é uma sala especial. Como vocês dois têm esse privilégio, você pode convidar seus amigos para entrar também. Bem... Com essa nota, eu melhoria me enxergar esse lugar tão rápido como possível. Oh... Claro que não! Espera, antes de chegarmos em frente... Precisa nos dizer onde estamos exatamente? Hmm... Essa é uma pergunta difícil. A senhora Mage criou esse quarto usando... Enquanto... Você tem a minha garantia como concierge... Que isso é um lugar seguro e confortável. Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar? Sobre aquele livro e a batalha que acabou de acontecer. Verdade. A gente entrou no livro e... Eu quero uma recompensa em jogo, porque eu passei o trem lá. Oh... Sim, eu vi! Você foi magnífica! Eu estava completamente... O que você quer dizer performance? Bem... A senhora Mage diz que cada página de um livro histórico é um segmento do presente. Eu tenho certeza que apenas os mais distinguidos de guests estão capazes de tomar o palco como o protagonista histórico e colocar um show tão maravilhoso como... O que uma batalha! Sim! Isso é o que cada história precisa para espalhar as coisas. Naturalmente, esses são os tipos de históricos que eu amo... Eu me pergunto o que seria um bom título para um livro sobre sua performance magnífica. Devemos chamar isso uma saga? Uma épica? Uma história de conquista? Em qualquer caso, eu espero que você seja tão gentil que nos envelheça com mais de suas melhores performances. Na verdade... Desculpe isso! Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar? Não. Esse lugar está ficando mais confusado por um segundo. Mas... Lofi parece bem. Então... O nosso objetivo é levar a frente em todos os lados do Teve. Uau! Que maravilha! É verdade! É verdade! É verdade! Bem, então... Eu melhoraria ter certeza de fazer minha responsabilidade como concierge deste lugar. Espero que este lugar possa voltar aqui em qualquer momento. Se você estiver cansado, eu tenho certeza de que eles possam cuidar de você. Beleza. O bicho acordou. Olha o Bennett está parado ali, velho. Está aqui o teatro, né? Depois de completar os desafios, você poderá obter vários tipos de presentes de primeira apresentação. Recompensas. Completar o desafio do perpósito pelo menos três vezes. Para que era o tesouro do drama de Lobinho. Tá. Dá para clicar agora no baú, ó. Aqui, né? Aqui, né? Que a gente pode jogar ali, né? Se a gente já viu. Se a gente já viu. Se a gente já viu. Já vimos também. Tá. O Bennett ali, velho. Espera aí. Antes de falar com o Bennett. Porque é o Bennett, né? Vamos aqui. Lobinho. Eu ainda tenho alguns trabalhos para fazer antes de tudo estar pronto. Obrigada pela sua paciência. Se você gostaria, você pode pegar a cena e performar mais uma vez. Por favor. Tá bom. Quero falar com o Bennett. Bicho. Ah, os personagens que eu escolhi estão aqui, ó. Cadê o... Cadê o... O Argonte. Ah, não. Esse aqui é o meu time. Que eu usei na primeira. Tá. Mas tipo, eles falam com a voz dele ou é só texto? É verdade. Verdade. Não tô preocupado. Comido. Vamos assim, cara. Mas se eu vou fazer uma aventura. Tempo sim garantir que todos serão seguros. Como assim, comido. E aí, fechou. E... Cadê o Osvaldo? Cadê o Osvaldo? E o Osvaldo? O Osvaldo não falou nada. Deixa eu ver aqui, ó. Eu passei jogo. Aí, ó. Passei o nível 1, tá vendo? Então, vamos seguir já pro ato 2. Ó, eu tô com 110. Eu posso comprar grátis. Ó, vamos lá. Comigo não. Você pode selecionar um, dois compras misteriosas. Bora. Surpresa. Ao escolher um evento de compras misteriosas, você pode redefinir efeitos colecionáveis uma vez. Ganha duas chances de redefinir eventos colecionáveis. Eu não sei quantas vezes aparece a compra misteriosa aí, grátis. Olha aqui, vai. É aqui, eu redefinir evento. É isso aqui, ó. Eu peguei dois disso aqui. Companheiro aleatório. Bora. Por favor, por favor, por favor. É, ela é boa. É, ela é boa. Eu queria o... O do escudo, velho. O Xiangling tá aí com nós agora. Bom, não temos grana mais. Eu posso redefinir o evento, mas não vou fazer. Eu vou em combate normal, né? Conto o primeiro aqui mesmo, ó. Bora. Tem que derrotar em 80 segundos. Eu tô entendendo. Primeira vez jogando, né? Vai ficar coisa aí que eu não vou entender. mais que o principal eu tô pegando. Ó, meu time... É que se eu usar os dois eu não vou poder usar depois, né? Mas é aí mesmo. Vamos dois. Vamos com o escudo e vamos com ela aqui. São os que eu mais... Tipo, que eu conheço, talvez. Bora. Faz o escudo, mulher. Midnight Fantasma. É um combo, Bennett e a Xiangling, porque esse especial dela acumula, né? Tem que derrotar sete inimigos. Cinco. Faz o escudo maluca esse aqui, ó. Chama o Oswaldo. Chama o Bubba. Bora, time. Tem que derrotar só mais um aí. Só esse aqui. Que isso, hein? Ó. Só que agora eu não posso usar eles mais, né? Meu Deus do céu. Eu tô sem Bennett e sem Fischl. Hum... Cara, tanto faz aqui, eu não sei usar. Bora. Sem Bennett e sem Fischl. Tá, eu posso continuar aqui, né? Ó, eu tô com 120. Posso chamar o Companheiro Eletro. Sobrecarga. Combate Clímax de Confronto. Ih, apaiou alguma coisa, hein? Difícil, hein? Derrote os inimigos dentro do tempo limite. O inimigo é esse bicho aqui. Mas peraí. E se eu redefinir o evento? Quatro tentativas de atualização disponíveis e usar? Confirma. Compre misteriosa. Confirma. Elenco estelado. Consome todas as flores de fantasia em sua posse. E um membro do elenco reserva se junta à equipe. Eu tô com 120 de flores de fantasia. Aí não, hein? Aí não. Se tivesse pouquinho, né? Depois de escolher isso, o custo dos eventos será reduzido em 10. Enquanto o custo dos eventos de bênção será aumentado em 10. Enfim. Vamos lá, vai. Compras misteriosas. Companheiro Aleatório. Por favor, me dá um que eu use. Me dá ele, me dá ele. Não, ele. Cadê ele? Eu escolhi ele, cara. Cara, galera, eu vou aqui nesse clímax aqui, mas não sei se eu vou ganhar não. Eu não vou poder usar o Bennett, né? Ferrou, velho. Ferrou. Ferrou. Mas vamos lá. Mas tá maneiro. Eu tô entendendo como é que funciona. Já peguei o jeito mais ou menos. Ó, meu time vai ser. Agora ferrou, legal. Você? Quem aqui é cura? Tem alguma cura aqui? Acho que não, né? Acho que ninguém aqui é cura. Cara. Cadê? Aí o escudo. Não tem mais o escudo também? Não sei se alguém aqui dá escudo. Chama você e chama ela. Deu ruim, deu ruim. É verdade essa. Acabou, acabou. Meu Deus do céu. O tamanho do bicho, velho. Incinerate. Ó, lembra do Incinerate? Cadê? Vambora, time. O time todo esquisito, mas vambora. O time tá levando dano não, ué? Ó, agora que eu tô vendo isso. Ué, que loucura. Agora que eu vi que o time tá levando dano. Agora levamos. Vai, Guba. E o cara é imune a isso aqui, né? Tá de perto. O bicho tá aumentando. Pô, vem você. Ah, meu Deus do céu. Será que vai dar pra gente ganhar, velho? Errou, eu acho, hein? Eu pra fazer time é triste. Se não for o que eu conheço, eu tô ferrado. Vai, Guba. Vambora, time. Vamos perder, não. Acabando o tempo. 20 segundos. Viu, está crescendo. Vai dar, vamos lá. Vai dar, vamos lá. Aê, ó, que isso, hein? Com um time totalmente esquisito. Fala dele. Vai derrotar todos os oponentes. Vai derrotar todos os oponentes. Ué, eu não fiz isso aqui, não? Ah, ganhamos. Finalmente. Demorou pra ele vir, velho. Covardia do jogo. É. Cara, mais ou menos. Depois que eu peguei uns personagens que eu não costumo usar, me ferrei. Né? Né? É a mesma coisa adorável. É a mesma coisa adorável. O que é que eles custam se custa se eles são apenas toys? Tanto que você acredita, mesmo as metas metas podem ser mais válidas do que o dinheiro. Essa é a magia da imaginação. Mãe Mage me disse isso. Eu não posso dizer que eu entendo completamente o que ela quer dizer. As thespian tricks, eu realmente ganhei de uma wish que eu fiz para a Mãe Mage. Tanto que ela acha que é uma verdadeira trade, eu acho que deve ser tudo bem. Hum... Parece meio ominoso. É verdade. É verdade. Ainda não sentimos um pouco mal. Ainda não sentimos um pouco mal. as notificações, então é bem custa o que eu estou preocupado. Hum... Eu pergunto como... Ah, mas não se preocupa. Mesmo se a gente escapar do espaço, novas páginas de novas vão ser adicionadas muito logo. Eu espero que o dia em que todas as páginas de novas vão ser fechadas... Tá bom. Olha... Tem mais coisa para a gente fazer lá. Né? Aqui tem mais três níveis para a gente jogar, não tem? Deixa eu ver aqui. Aqui o tempo do vídeo já está bom. Mas vai que dá tempo de a gente jogar rapidinho aqui, ó. Tem mais três atos, ó. Companheiro Pairo. Só tem um. É verdade. Só tem um ainda. Combate, sequência de defesa... Cara, sequência de defesa... Eu estou com o lendário no time agora, né? Eu estou com o lendário no time, vocês estão ligados, né? Cadê ele? Eita. Tá ele aqui, ó. Só que aí ele tem um lugar certo para ficar, né? Que é o terceiro slot. Ela... Ela... Ele... E qualquer um aí. Pode ser esse aqui, velho. Bora. Ele estando aqui tá ótimo. Ah, eu tenho que proteger, né? Não deixa a vida cair em menos de 35%. Pode parar. O louco vai ser personagem. Ataca rápido demais. Calma. Ó, ó, ó. Que que é isso, hein? Eu tenho que segurar por dois minutos? Errou, então. Faz o escudo. Deixa eu ver aqui. Você. Estabilize. Estabilize. Quando derrota, diminui o tempo. Acho que quando derrota, o pônei diminui o tempo. Deixa eu ver, ó. Olha lá. O menos que... É verdade. Trava eles aí, gente. Não quero que eles batem lá mais não. Ó. Ficou. Fizemos o que o jogo pediu, hein? Aí, ó. Tá. Eu já tô usando os personagens que eu mais conheço. Eu já tô usando tudo. A verdade é essa. Ó. Ó. Posso gastar aqui. Vou confirmar mais uma... Habilidade extra aí. Pra ele ficar mais forte. Pode pegar mais um também, verdadeira. Cara. Explosão da pedra. Cato dos segmentos. Pega a rocha. Causando dano gel. E eu vou de combate normal. Pode ser aqui mesmo. Só que eu não vou usar o... O Zhongli agora, não. Não vou usar ele agora, não. Vou guardar ele pro final. Se eu conseguir passar aqui, né? Então a gente vai de... É... Cara, vou fazer o tipo qualquer aqui, galera. Que eu... Vai nesses quatro aqui e vambora. Guarda ela pro final. O Zhongli também. E se eu passar nesse aqui? Né? Tem que derrotar nove oponentes. O que que essa aqui faz? Guarda, garoto. Ficava com eles ali. Fazendo alguma coisa. Ó. Que isso, hein? Ah, esse aqui eu já testei antes. Tem tempo isso aqui? Vai lá, garoto. Derrote sete inimigos. O oponente... Posso derrotar nobre também. Ah, tem tempo sim. Nossa. Tem tempo, cara. O negócio ferrou. Essa bola... Essa bola aqui é o quê? Causa da animista, né? O jogo podia deixar... A gente escolheu o nosso time pronto, né? E com o nosso time pronto. O que é isso aqui? Ó. Nossa. Muda de personagem. Dá o tiro. Raul! Agora Raul. Eu acho que não vai dar não ainda. Com certeza não vai dar. Eu tô... A única coisa que eu tô fazendo aqui é apertando esse botão. Vocês estão vendo, né? Carregou o especial, eu tô usando. Tá aí. Pô, que triste, hein? Eu acho que nem com o meu time titular aqui eu... Né? Tá aí. Acho que nem com o meu time titular eu ia me dar bem aqui do jeito que tá. Né? Bom. Acho que eu fiz o que... O que eu consegui aí no máximo. Deu pra entender o evento. Ó. Deu pra entender... O evento não, né? O modo de jogo. Eu não posso... Ó. Encerrar. Posso pegar recompensa, não? Tipo, dos que eu fiz. Tá aí, ó. Deve ter pra pegar agora, quer ver? Ó. Recompensa. Ah, eu peguei quatro aqui, ó. Então vamos resgatar tudo. Ó, que isso, hein? Tá bom. E vamos resgatar tudo aqui também. Mais quatro, ó. Bom demais, hein? Não cheguei muito longe, né? Verdade é essa. Mas pegamos a recompensa que a gente queria. Agora... Eu tenho que treinar mais. É que eu sou focado no modo história no jogo. E por eu ser focado no modo história, eu mantenho um time ali e pronto. Time bom no modo história, entendeu? Derrote, tulpa, posso ficar mais forte. E... Aí, ó. Complete o ato três, teatro em qualquer dificuldade. Só que tem uma questão. Que é o seguinte. Isso aqui... Ah, tá. Isso aqui é pra missão, né? Em Natla. Ok. Bom, galera, então é isso, ó. É lógico que... Se eu fosse melhor aí e fizesse um time mais forte... Se eu entendesse o que cada personagem faz... Porque eu esqueço. Eu testo um personagem e depois eu esqueço. Então se me marcar muito mesmo que eu lembro. Ou se eu usei ele por muito tempo no meu time aí, eu lembro. O que que faz? É muito personagem também que eu lembro, na verdade é essa, né? E... E... Bom... No futuro eu vou ter a conta um pouco mais forte em nível dos personagens maiores que vai ajudar também, né? Mas... Eu achei interessante. Deu pra entender. Mas que o principal eu entendi como é que funciona. Na compra lá, você ganha aquelas flores lá, gasta. Chama personagem. O que eu quero é o seguinte. Se eu pudesse usar só os personagens que eu quero, né? Tipo, escolhe quatro aí e pronto. E se você chegar até o final, acabou, tá ligado? Escolhe os seus quatro. Chegou até o final, parabéns. Mas o jogo... Falo pra você usar outros personagens e eu não... Não sei o que cada um faz direito, né? Mais ou menos. Mas tá aí, tá desbloqueado, tá bom? Seguinte... É... Talvez amanhã tenha vídeo de Genshin. Talvez. Se não tiver, vai ter aí... King The Rush 5. A DLC que vai ter nele. Três fases novas, tá bom? Então amanhã... King The Rush. Depois amanhã King The Rush. E daqui a dois dias King The Rush. Aí depois desses vídeos... A gente vai voltar... Pros vídeos de Genshin. Porque vai estar bem próximo. Ou até já vai ter acontecido... As missões da atualização do jogo, né? Dia 9, se não me lembra. Beleza? Aí a gente volta aqui... No jogo pra fazer as missões do dia 9 lá. A missão da história e tudo mais. Eu acho que é o dia 9 que vai ter. Tá bom? É isso. Tem... Coisa pra fazer em vídeos futuros. Que é isso aqui. Tem esse negócio dos encontros aqui, ó. Que talvez eu faça até um... Só pra ver como é que é. O pessoal falou que é mais ou menos... Como se fosse missão... Dos personagens 4 estrelas, né? Talvez eu faça até um pra ver como é que é. Eu nunca fiz nenhum disso aqui. Eu vou ver, tá bom? Então... É isso. Bom... É... Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein?